Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios dos senhores Vitor Penido, prefeito de Nova Lima, presidente da Grambel, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Amig, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, encaminhando propostas em prol dos municípios mineiros. E Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, justificando sua ausência na reunião desta comissão, realizada em 27 de junho de 2019, que teve por finalidade debater os impactos da instalação de praças de pedágio na rodovia MG 424, no trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, sobre o desenvolvimento do vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo, em 5 de julho de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos de autoria da deputada Marília Campos, requerimento de número 3.244, de 2019. A deputada que subscreve nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, pedido de providências para que seja constituído um grupo de trabalho para negociar conflitos de ocupações habitacionais em áreas de servidão da empresa no município de contagem, constituído pela Prefeitura Municipal de Contagem, Câmara Municipal de Contagem, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais e representantes de moradores. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 3.371, de 2019, de autoria do deputado Coronel Sandro, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja criada a linha de crédito para municípios e particulares financiarem ações, programas e projetos de regularização fundiária, urbana e rural. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 3.382, de 2019, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo, que requer, seja realizada audiência pública para debater sobre a nova perspectiva de enfrentamento dos problemas crônicos na prestação de serviços da Copasa, tendo em vista a mudança em sua diretoria. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco, para a apresentação de requerimento de sua autoria. Boa tarde, presidenta da Comissão de Assuntos Municipais, Rosângela Reis. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. A todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. A deputada e o deputado que subscrevem, requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada uma audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater o projeto de plataforma de bioquerosene e renováveis da Zona da Mata. Sala das Comissões, 15 de julho de 2019. Deputado Fernando Pacheco. Deputada Laura Serrano. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Fernando Pacheco por se tratar de matéria de minha autoria. Com a palavra a deputada Rosângela Reis para... Senhor presidente, venho aqui apresentar um requerimento que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria para conhecer o trabalho da Rede Helba de Alimentos e realizar debates sobre agricultura familiar e segurança alimentar. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorna a palavra, presidente. Presidente, quero também apresentar um outro requerimento que seja realizada audiência pública para apresentação e discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana do Vale do Aço. Com a palavra, a autora do requerimento, deputada Rosângela, para a leitura do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado, aprovado o requerimento. Retorna a palavra, a presidenta da comissão, Rosângela Reis. Mais apresentação e mais um requerimento para votar. Mais um? Mais um. Com a palavra, a deputada Rosângela Reis para a leitura do requerimento. Senhor presidente, venho aqui apresentar mais um requerimento a esta comissão. que a deputada que ele subscreve requer, nos termos regimentais, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Hélio Pinto de Carvalho. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Fernando da Costa Silva, vice-prefeito de NAC, na Prefeitura Municipal de NAC. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço ao deputado Fernando Pacheco. Quero também agradecer a contribuição da deputada Beatriz Serqueira. e só mencionando aqui um dos requerimentos de minha autoria do ocorrido que aconteceu no município de NAC, onde houve uma tragédia e o prefeito Hélio foi assassinado com seis tiros no município. A cidade está em comoção. Ontem, o prefeito assumiu, o vice-prefeito, o comando da cidade, e agora estamos buscando formas de poder dar esse apoio ao novo prefeito. Mas quero aqui dizer da idoneidade do trabalho que foi feito pelo prefeito que faleceu, o Hélio, um trabalho brilhante, um trabalho idôneo, uma pessoa serena, equilibrada, de diálogo, e, infelizmente, por questão mesmo de brigas políticas, rivalidades na cidade, o vereador assassinou o prefeito. Isso acaba com a vida das famílias, porque são duas famílias. O Hélio deixou a esposa e três filhos. E nós vemos lá toda uma cidade que estava sendo feita uma gestão já pelo segundo mandato dele, séria, uma gestão como um pai para a cidade, acaba a cidade ficando órfão. E isso tem que servir de exemplo para os políticos que realmente não vale a pena. Não vale a pena tirar a vida do outro. Por nada. Por nada vale a pena, porque nós não temos esse direito. é só Deus é que tem esse direito de tirar a vida do outro. Infelizmente, nós estamos passando, junto com o município, por esse acompanhamento, por esse momento de tristeza para todos nós. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Beatriz.